Olá, meninas e meninas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que é de crochê. Meu nome é Juliana e vocês estão no canal Jussales Ateliê. E olha aí que lindeza essa peça já do nosso hashtag Recrearte, que consiste em criar peças novas inspirado em outras peças. E já vou dizer aqui que a inspiração dessa peça foi pedida aí por muitos inscritos do nosso canal, que é para combinar, tá? Vai ser dois tapetinhos e uma passadeira, que eu vou ensinar aí, tá? Para vocês estarem fazendo, confeccionando aí, baseado na nossa capa de botijão de gás, que já tem a videoaula aqui no canal, que eu vou deixar linkado aí para vocês, que está um sucesso. Todo mundo está fazendo e está amando. Então, inspirado nessa capa, eu estou fazendo aí o jogo completo dos tapetinhos e a passadeira, tá? Para vocês estarem fazendo o jogo completo da cozinha da sua cliente ou para sua casa, não é mesmo? Então, se vocês já gostaram desse tapetinho maravilhoso aqui, gente, olha que coisa, que glamour esse tapetinho, gente, é muito, muito lindo, tá? Foi feito com muito carinho para vocês. Então, se vocês já gostaram e não são inscritos aqui no nosso canal, por favor, se inscrevam, curta os nossos vídeos, compartilhe para quem gosta aí, né? De um trabalho assim, lindíssimo para estar confeccionando. Espero realmente que vocês gostem, tá? E, então, tá bom, gente. Então, essa peça, já vou falando que é, foi confeccionado no fio 6, tá? No barbante fio 6 e agulha 3,5 milímetros, tá? Ele ficou com um tamanho de 71 centímetros por 47, um tamanho super bom, tá? E eu ensino aí na videoaula como vocês fazerem a passadeira dele também, que é só aumentar esse centro aí que vocês estão vendo, né? E a gente vai, para isso, a gente precisa da nossa fita métrica, tá bom? Então, sem mais delongas, espero que vocês curtam e façam aí o passo a passo de vocês. Se gostarem, se fizerem aí, por favor, me marquem lá pelo Instagram, que também é Jussales Atelier, tá? Vai lá conhecer o meu cantinho no Instagram, me marca lá se você fizer essa peça, tá bom? Que eu vou ficar muito, muito feliz de saber que vocês fizeram e gostaram, tá? E, então, sem mais delongas, solta a vinheira, vinheta, eita, lelê! E bora para o nosso videoaula! Vamos, então, começar o nosso passo a passo de hoje. E aqui eu vou trazer para vocês o que a gente vai precisar para confeccionar essa peça hoje. Então, a gente vai precisar de uma fita métrica, tá? Eu sempre uso essa fita para a gente estar medindo aí o tamanho que a gente quer que fique, tanto o nosso tapete, quanto a nossa passadeira. E eu vou explicar para vocês direitinho como fazer isso. Vamos estar usando, hoje eu vou usar essa cor verde, é um verde limão. Olha que cor mais linda, gente! Muito linda! Na imagem aqui, não tá saindo tão bonita quanto ela realmente é, mas é um verde muito vibrante, muito bonito. Numeração 6, tá? Então, esse fio é 6. Se você gosta de fazer com fio mais grosso, pode tá fazendo. A sua peça vai ficar um pouquinho maior do que a minha. E vamos precisar de uma tesoura para remate e de uma agulha, como eu estou trabalhando no fio 6, e o meu ponto, ele é meio frouxinho, eu vou usar a 3,5. Não dá pra ver, eu acho que não, mas é 3,5 milímetro, ó. 3,5 milímetro da círculo. Essa agulha é muito boa, eu gosto muito dela. Se o seu ponto for muito apertado, você pode tá fazendo na agulha número 4, tá? Ou se ele for muito frouxo, você pode também tá usando a número 3. Eu gosto a intermediária. Eu sempre falo que essa é a agulha do meio. A 3 é muito apertado, 3,5 é ótimo, e a 4 é meio frouxinho, né? Então, vamos lá começar o nosso passo a passo de hoje, deste lindo tapetinho. Vamos começar com o cordão com 43 correntinhas. Não faça muito apertado, pra não ficar difícil de entrar aqui com a agulha, tá? Agora, pra mim subir, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Já tá marcada aqui a minha última correntinha que eu fiz. Vou laçar e em cima dela eu vou fazer uma correntinha. Um ponto alto, quer dizer. Então, eu tenho aqui dois pontos altos. Aqui eu vou seguindo, fazendo em cima de cada correntinha, um ponto alto, até ficar com 11 correntinhas. Eu tenho que ter aqui 11 correntinhas. Então, eu tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Faço, e 11, desculpa, gente, é 11 pontos altos, tá? Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos altos aqui, tá? Faço uma, duas correntinhas. Vou pular duas correntinhas de baixo. Então, uma, duas. Na terceira, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Um, dois, dois, dois pontos altos na mesma correntinha. Uma correntinha. Vou pular essa correntinha do meio aqui. Vou pro próximo a correntinha e vou fazer de novo dois pontos altos. Um e dois. Ficando assim, com dois bloquinhos separados com uma correntinha e pulando uma correntinha de base. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Pulo um, duas correntinhas. Na terceira, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. Vou fazer aqui sete pontos altos, tá? Então, eu tenho quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos, ó. Uma em cada correntinha. Então, duas, quatro, seis, sete. Uma, duas correntinhas. Vou pular de novo. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui à frente, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Ó. Faço uma correntinha. Vou pular uma só. Na próxima, eu faço de novo dois pontos altos juntos. Um e dois. Um e dois. Ó. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular uma, duas. Na terceira, eu vou fazer aqui agora mais onze pontos altos. Igual a gente começou. Do mesmo jeito que a gente começa aqui, a gente termina aqui. Então, aqui, vou fazer mais onze pontos altos até chegar lá na pontinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, seis, oito, dez e onze. Vamos contar. Duas, quatro, seis, oito, dez e onze. Sobrou uma correntinha, ó. Não tem problema, não. A gente, melhor sobrar uma aqui, né? Da próxima, a gente pode tá fazendo, então, uma correntinha a menos. Eu fiz quarenta e três, mais três, né? Foi quarenta e seis ao todo, porque foi três aqui pra subir. Então, a gente pode tá fazendo quarenta e cinco, né? Mas tá bom. Sobrou uma aqui, não tem problema. Depois a gente desmancha aqui, faz o remate direitinho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Viro meu trabalho, venho no próximo ponto alto à frente e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai ser sempre assim. Porque isso aqui é uma repetição, tá, meu povo? Então, uma repetição que a gente vai tá fazendo aí por um bom, por várias carreiras. Que esse aqui é o meio do nosso tapete. Então, aqui, ó. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando de novo, então, com onze pontos altos. Ó, ficando com onze pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Entra aqui no meio, né? Onde eu fiz uma correntinha. E aqui, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos nesse ponto, nesse meizinho aqui. Já começando aqui a fazer o meu lequinho. Faço uma, duas correntinhas. Esse meizinho eu tenho aqui sete pontos altos. Então, a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto alto. É um ponto alto pra cada ponto alto. Ficando de novo, então, aqui com mais sete pontos altos, né? Fiquei aqui, então, com sete pontos altos. Agora, faço uma, duas correntinhas. Vem aqui no meio e faço aqui de novo o meu leque, né? Que é dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos no mesmo espacinho aqui de correntinha. Fazendo aqui o meu segundo leque dessa carreira. Ó. Uma, duas correntinhas. Laço e vou fazer aqui mais onze pontos altos. Uma, duas. Terminado, então, aqui meus onze pontos altos. Terminei aqui minha segunda carreira. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar de novo. Vou fazer aqui por esse lado avesso. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. E vai ficando assim, gente, ó. Vai ficar aqui onze pontos altos de novo. Aí, vamos fazer duas correntinhas. Faço um leque de dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos aqui de novo. Duas correntinhas. Faço sete pontos altos aqui. Duas correntinhas. Faço lequinho aqui de novo. Duas correntinhas. Onze pontos altos. Terminou aqui? Três correntinhas pra subir. Vira o trabalho e faz tudo de novo. Então, nós vamos fazer isso aqui até o tamanho que você desejar. Seja pra fazer uma passadeira, seja pra fazer um tapetinho. Hoje, a videoaula é de um tapetinho de setenta centímetros. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quantas carreiras vocês têm que fazer. Mas, eu já tenho aqui um tapetinho pronto. Então, eu vou tá aqui mostrando pra vocês que o nosso bico de acabamento, ele tem, ó. Nosso bico de acabamento, eu conto aqui desde os pontos altos que a gente fez. Então, o nosso bico de acabamento, ele tem, por isso é importante a fita. Ele tem aqui, gente, dez centímetros, ó. Dez centímetros, nosso bico de acabamento. Então, vamos ter vinte centímetros de comprimento. Se eu quero um tapetinho de quarenta centímetros, essa minha base que a gente começou a fazer aqui, ela tem que ficar com quarenta centímetros. Entendeu? Quer dizer, com cinquenta, né? Cinquenta centímetros, cinquenta mais vinte, setenta. Então, aí vai o tamanho que vocês querem fazer. Eu aqui, então, vou fazer dessa forma. Vou medir aqui cinquenta centímetros, né? Da minha base, pra tá fazendo aí o tamanho de setenta centímetros. Se você quer uma passadeira, você vai fazer aí em torno de um metro, pra dar um metro e vinte. Se você fizer de um metro e vinte essa parte, ela vai dar mais vinte centímetros, vai dar um metro e quarenta. Então, você só vai aumentando. Então, por isso é importante a nossa fita. Porque essa base aqui, mais vinte centímetros vai ser o tamanho do nosso tapete. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, né? Que é importante a gente tá medindo pra fazer o tamanho que a gente quer. Visando que o nosso bico de um lado e do outro tem dez centímetros. Então, a gente tem vinte centímetros. A nossa base tem que ser um tamanho mais os vinte centímetros. Pra dar o comprimento que a gente quer, que a gente deseja, tá? A largura, ela vai ficar numa largura muito boa. Em torno de quarenta e seis a quarenta e oito centímetros. Que é um tamanho bem bom. Mas se você quiser também aumentar na largura dela. Aí você vai ter que fazer os aumentos aqui no começo, tá? Então, eu comecei com onze. Você teria que começar aí com mais pontos altos aqui. Mas eu acho que esse tamanho de quarenta e seis a quarenta e oito centímetros de largura. Pra um tapete ou uma passadeira. É um tamanho padrão aí, muito bom. Muito utilizado aí por todas as crocheteiras. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos então fazer. Eu vou contar aqui pra setenta centímetros. Essa peça ficou com setenta centímetros. Vou contar aqui quantos bloquinhos eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. De um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, trinta e seis. Então, eu fiz trinta e seis carreiras pra dar os setenta centímetros. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa videoaula. Vamos estar fazendo aqui essa continuação, né? De pontos aqui. Então, vou fazer só essa aqui com vocês e o resto vocês vão fazer sozinho. Só pra relembrar. Então, é um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, nós vamos ter onze pontos altos em cada lateralzinha aqui. De vez em quando a linha agarra, né? Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui a gente tem um espacinho, a gente vai fazer duas correntinhas, laçar e entrar no meio do leque e fazer aqui outro leque. O nosso leque. Então, a gente vai fazer aqui dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, tá? Vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui nesse meio, entre um leque e outro, a gente tem sete pontos altos e a gente vai continuar com esse padrão até o final. Essa base é apenas repetição, tá? Então, aqui vai dar sete pontos altos de novo. Duas correntinhas, vamos pro meio aqui do leque, vamos fazer outro leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Duas correntinhas e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no final aqui do nosso trabalho, dessa carreira, né? E começar mais uma carreira da mesma repetição. Então, não tem erro. Pra subir, a gente faz as três correntinhas e sobe fazendo ponto alto em cima de ponto alto. É bem fácil mesmo este tapetinho. É bem repetitivo, né? Então, ele é bem rápido. Por ser repetitivo, ele fica um tapete bem rapidinho de fazer. E ele é econômico também, viu, gente? Apesar de que tem muito ponto alto, ele é bem econômico. Então, cheguei aqui no último. Faço uma, duas, três, viro e vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras de ponto alto. Tudo da mesma forma. Olha como já tá ficando, ó. Tá vendo? Então, façam aí o de vocês, 35, 36, 40 carreiras. O tamanho que vocês quiserem, do jeito que eu expliquei aí, tá? E a gente volta pra fazer essa parte do bico. Continuando o nosso vídeo, olha. Já tá pronta aqui a minha parte, é... O meu centro do meu tapete, né? Agora, a gente vai começar a caminhar em volta do tapete. Olha que lindo que ficou. Esse aqui ficou com 52 centímetros, 36 carreiras, tá? Então, esse tapetinho, ele vai ficar em média aí com 70 centímetros. Então, vamos lá, pra dar a continuação aqui neste trabalho que já tá uma gracinha. Então, gente, ó. Eu terminei aqui. É... Pra mim, não... Eu tô aqui do lado direito do trabalho. Agora, se eu subir aqui as três correntinhas e caminhar com ponto alto virando pro lado de cá, eu vou fazer toda essa carreira no avesso. Então, pra mim, não fazer essa carreira no avesso, eu vou fazer primeiro, então, essa parte mais comprida do tapete. Então, vamos lá. Aqui é onde eu parei, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, tá? Aí, eu vou virar... Deixa eu soltar aqui meu fio. E já vou construir os bloquinhos aqui dentro. Como é que vai ser aqui nessa parte lateral? Eu vou fazer um ponto alto dentro desse espaço aqui do ponto alto. E um ponto alto nesse, em cima aqui desse, do comecinho do outro ponto alto. Vejam bem, ó. Então, eu tenho esse ponto alto que é de onde eu comecei, que foi as três correntinhas. Fiz um ponto alto dentro e um ponto alto em cima do... Da base do ponto alto. E vou seguir fazendo dessa forma. Sendo um ponto alto dentro do espaço de ponto alto. E um ponto alto aqui em cima do começo do meu ponto alto, ó. Então, vão ser... Cada bloquinho, então, vai ter dois pontos altos. E eu vou seguir fazendo este ponto alto dessa forma. Sendo um ponto alto dentro desse espacinho. E um ponto alto bem aonde a gente fez o primeiro. Fez aqui no pezinho do ponto alto mesmo. A gente fala aqui no pezinho do ponto alto. Então, vai ser um ponto alto no meio e um ponto alto no pezinho do ponto alto. Compreenderam aqui, ó? Então, vai ser só dois pontos altos em cada espacinho desse. De fora a fora, até a gente chegar à parte ali que a gente vai virar e fazer a parte menor. Então, façam aí o de vocês. Dessa forma, ó. Um ponto alto no meio, um ponto alto em cima desse... Do pezinho do ponto alto. Por toda essa carreira. Fiz, então, aqui toda a minha volta de pontos altos. Agora, eu vou virar e vou vir pra parte mais curta, né? Minha parte menor. Aqui, eu fiz um ponto alto dentro desse último ponto alto aqui. E aqui, ó, bem no pezinho desse ponto alto, desse primeiro ponto alto aqui, né? Que foram as nossas correntinhas. Bem aqui, eu vou fazer três pontos altos. Junto, no mesmo espaço, né? Mesmo espaço dessa correntinha aqui da base, eu vou fazer três pontos altos junto. Porque é pra dar a nossa voltinha aqui do trabalho. Ó, três pontos altos. Agora, continuo fazendo. Eu tô na parte que eu comecei, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui. Então, eu vou ficar com onze pontos altos aqui nesse primeiro bloco que a gente começou. Onze pontos altos aqui. Vocês vão construindo aqui, ó. Um ponto alto. Em cima aqui, né? De cada ponto alto. Meu último ponto alto. Agora, tá naquela parte em que a gente... Que a gente começou, né? Então, aqui, eu vou fazer, ó. Nessa parte da bundinha, eu tenho que ter aqui sete pontos altos. Então, se eu fizer dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho que ter o quê aqui, ó? Essa parte de trás aqui. Que é a parte onde a gente começou. A gente não começou por aqui, ó. E foi subindo. Então, essa é a parte da bundinha, né? De onde a gente começou. Ó. Então, aqui eu vou fazer. Eu tenho que ter nesse espacinho aqui, sete pontos altos. Então, eu vou fazer aqui. Dois pontos altos aqui dentro. Desse espacinho de duas correntinhas. Um em cima desse. Onde eu tenho aqueles dois pontos altos juntos. Um dentro desse espaço aqui. De uma correntinha que a gente pulou. Um dentro deste. Onde a gente tem os dois pontos altos juntos. E dois em cima desse. Desses dois pontos altos. Ficando aqui nesse intervalo com sete, ó. Dois, quatro, seis, sete. Agora, aqui eu tenho mais sete pontos altos. Que eu vou preencher um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Dessa forma, gente, a gente não vai errar a contagem. Pra depois, na hora do bico, não dá ficar faltando ponto ou sobrando ponto, tá? Mesma coisa. Que nesse espaço aqui, a gente tem que ter sete pontos altos. Então, aqui eu faço dois pontos altos nesse espaço de duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Um ponto alto nesse meio. Um ponto alto neste. E dois pontos altos no espaço de duas correntinhas. Assim. Ficando aqui de novo com dois, quatro, seis, sete pontos altos. E aqui, a gente vai preencher até dar onze pontos altos. Que é o finalzinho aqui. A gente tem que ter onze pontos altos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Onze pontos altos. Só que, agora, aqui eu vou fazer, nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, vamos lá. Um. Dois. E três. Que é a minha volta, tá? Ó. Então, aqui eu tenho onze pontos altos, nessa carreirinha aqui, né? Nessa partezinha aqui. E agora, aqui na quininha, eu faço mais três pontos altos, tá? Todas as quininhas, a gente vai aumentar aí três pontos altos pra ficar bem viradinho. Igual ficou aqui, ó. Tá vendo? Igual ficou aqui a viradinha. Três pontos altos. Então, agora, eu cheguei de novo na parte mais comprida do trabalho. E aí, eu vou entrar aqui, ó. Já arrematando esse fio aqui, né? Ó. Eu vou entrar aqui, nesse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, ó. E faço aqui um ponto alto. Faço um ponto alto em cima, aqui na beiradinha do meu outro ponto alto. Ó, um ponto alto dentro do espacinho do ponto alto. Um ponto alto aqui no pezinho do meu ponto alto. Um ponto alto bem no meio do ponto alto. Um ponto alto no pezinho do meu outro ponto alto. E vou caminhando desta forma, igual eu fiz o outro lado, né? Dessa forma. Com um ponto alto no meio do ponto. Ó. E um ponto alto bem no pezinho aqui do ponto alto que a gente começou. Ficando deste jeito, ó. Tá vendo? Por toda a extensão aqui. Nós vamos fazer dessa forma. E eu volto aqui com vocês pra gente fazer essa outra parte aqui. Continuando aqui, ó. Fiz toda aqui a minha parte maior, né? Cheguei aqui de novo na nossa quina. Aí, eu fiz um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. E agora, deixa eu... Eu vou subir aqui, porque eu vou fazer, tá? Que eu fiz um ponto alto nesse. Um ponto alto dentro do espaço. E agora, eu vou subir aqui, ó. Bem no topinho do nosso primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer uma... Duas... Três pontos altos. Tá? Três pontos altos aqui. Bem nessa quininha. Agora, aqui, eu tenho que ter onze pontos altos. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Pra ser meu primeiro ponto alto. Tirando a quina, tá? Tirando essa quina, que são três pontos altos juntos. Eu tenho que fazer aqui onze pontos altos. Até chegar aqui. Então, fiz um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Vamos ver se eu contei certo, né? Fazendo aqui. Tirando os três. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá certo? Eu preciso de onze. Então, vou fazer mais um aqui dentro. Vai ficar dois pontos altos aqui, tá? Porque eu preciso que aqui fique onze. Tirando esses três aqui. Então, vamos lá. Dentro desse espaço... Agora, eu tô na parte de cima, né? Eu não falei que eu tenho que ter sete pontos aqui? Então, como é que eu tenho só aqui, eu tenho quatro pontos altos, mais esse meizinho, cinco. Então, eu vou colocar apenas um ponto alto em cada extremidade. Então, vamos lá. Um ponto alto aqui. Um ponto alto em cima deste primeiro ponto alto. Um ponto alto em cima do segundo ponto alto. Um ponto alto no meio da minha correntinha, ó. Um ponto alto em cima deste ponto alto. Um ponto alto em cima deste ponto alto. E um ponto alto aqui no espaço de duas correntinhas. Ficando aqui com duas, quatro, seis, sete. Tá? Tem que ficar dessa forma pra na hora do bico, gente, dar certinho. Aqui, ó, nesse meio, eu tenho sete pontos altos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Certinho. Sete pontos altos. E aqui, de novo, eu tenho que distribuir sete pontos altos. Então, eu vou fazer uma aqui nesse espaço de duas correntinhas. Um em cima do ponto alto. Mais um em cima do ponto alto. Mais um no meio da correntinha. Mais um em cima deste ponto alto. Mais um em cima deste ponto alto. E mais um nesse espaço de correntinha. Ficando aqui nesse espacinho com três, seis, sete pontos altos. Aqui, eu tenho onze pontos altos. Então, eu tenho que fazer onze. Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Onze pontos altos. Aqui já tá o meu começo, que eu vou vir aqui, ó, bem no pezinho aqui, ó, da minha correntinha que eu comecei aqui. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu ver aqui se eu fiz. Não, mentira, gente. Antes disso, nesse mesmo ponto aqui, eu tenho que fazer mais o meu aumento, né, de três correntinhas. Então, aqui um, dois, e agora sim, porque aí, esse aqui vai ser a terceira, viu, gente, ó. Esse é o meu terceiro ponto alto. Então, em cada quininha, eu não falei pra vocês que tem que ter três pontos altos. Nossa, a iluminação tá bem ruim, tá, meu povo? Tá aqui, ó. Então, esse aqui era meu último ponto alto aqui, ó, dessa carreira, dos onze dessa aqui. E esse daqui é os meus três pontos altos aqui na quininha, tá? Vocês vão entender o porquê desse aumento aqui na quina, tá? Então, olha como tá ficando. Então, a gente vai pra próxima carreira agora, que já é a carreira que a gente vai decidir aí a quantidade de bicos que a gente vai ter nesse trabalhinho. Então, vamos lá. Então, reparem aqui que eu fechei aqui no primeiro ponto alto da minha parte mais comprida. Então, eu vou subir aqui três correntinhas e vou começar daqui mesmo, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu vou fazer, na verdade, aqui são bloquinhos de onze pontos altos. Então, aqui, ó. Duas, três... Duas, quatro, um ponto alto em cima de cada ponto. Corrigindo aqui, gente, essa parte mais comprida vai ser bloquinhos de dez. De dez em dez, tá? Dez pontos altos, tá? Na parte menor aqui, que vai ser onze, tá? Então, aqui a lateral maior são bloquinhos de dez em dez. Então, fiz dez pontos altos aqui, um em cada ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos altos e faço mais um bloquinho de dez. Então, vai ser assim. Vou fazer dez bloquinhos aqui. Fiz os dez bloquinhos, duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos e no terceiro, volto fazendo o bloquinho de dez pontos altos. Voltando aqui com vocês, ó. Deu uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco quadradinhos aqui nessa lateral maior. E vai ser nesses quadradinhos que a gente vai fazer os nossos leques, né? Os nossos bicos, tá? Então, eu tô aqui no final. Reparem que eu tenho dois, quatro, seis, oito, nove pontos, tá? Eu tenho que ter dez. Então, preste atenção aqui no que eu vou fazer pra não ficar sobrando um ponto aqui. Porque, na verdade, eu preciso que o meu ponto termine aqui, ó. Nesse último ponto alto, antes dos meus três pontos altos. Lembra dos nossos três pontos altos aqui? Tá viradinha? Então, eu preciso que ele termine antes desse ponto alto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir um ponto aqui. Como é que eu faço isso? Então, preste atenção. Eu vou entrar neste ponto alto. Faço um ponto alto pela metade. Entro no próximo ponto alto e faço um ponto alto pela metade. E agora, fecho os dois pontos altos juntos, formando aqui um único ponto, tá? Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular este ponto e vou vir neste outro ponto fazendo aqui um ponto alto, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular este ponto alto à frente e no próximo ponto alto faço um ponto alto. Olha, este já é a nossa lateral, né? A nossa parte da lateral aqui. Na verdade, pra ficar ainda mais centralizado, repara que tá meio fora de centro. Eu vou aumentar aqui um ponto, tá? Que eu acho que vai ficar mais bacana. Isso aí, gente. É de forma que a parte redonda, eu quero que o meu ponto alto fique bem centralizado. Bem aqui, pra ele ficar bem bonito. Então, aqui eu fiz uma, duas, três. Vou fazer mais uma. Se você não precisar, faça com três. Porque eu vou pular uma, duas. E na terceira aqui, é que eu vou fazer este ponto alto. Porque eu quero que esse ponto alto fique bem mais centralizado. Uma, duas, três. Deixa eu ver. Uma, duas. Aqui, eu venho e faço meu ponto alto. Que eu quero essa parte aqui bem abertinha pra não ficar embabadando. Então, aqui, ó. Eu pulei dois pontos altos. Porque, na verdade, esse ponto aqui, ele... Eu acho que eu fiz a mais, tá, gente? Tenho muita certeza, não. Mas, acho que eu fiz um ponto a mais aqui. Mas, não tem problema aqui, ó. Tá vendo aqueles três de aumento? Esse ponto alto, ele tem que ficar bem aqui, ó. Nesse ponto do meio, tá vendo? E ele ficou pulando dois pontos. Era pra ter pulado só um, mas... Sobrou um ponto aqui. Então, a gente faz esse... Essa modificação aqui. Porque o nosso ponto alto na lateral, ele tem que ficar bem no meio desses três pontos de aumento, tá? Então, aqui, eu vou seguir fazendo. Tô na parte, agora, menor. Prestem atenção. Tô na parte, aqui, menor aqui do trabalho, né? Então, aqui, eu vou fazer... Vou até contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Eu tenho que fazer onze pontos altos. Então, vamos lá. Então, aqui tá os onze pontos altos. Agora, eu vou fazer... Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Vou pular uma, duas, três, quatro pontos altos. E no quinto ponto alto, eu vou fazer aqui mais onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, seis, oito, dez, onze. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço, vou pular aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer mais onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, e onze. Vou fazer agora, porque agora eu tenho que... Lembra aqui do meu triozinho, os amigos aqui, ó. Nossos três amiguinhos aqui que a gente fez o retorno. Ele começa por aqui, ó. São esses três aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho que prender um ponto alto bem no meio desse daqui, ó. Eu vou prender bem no meio aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho bem no meizinho aqui e faço um ponto alto. Eu pulei, então, um, dois pontos altos de novo, ó. Faço uma, duas, três correntinhas e vou virar, porque já tô de novo na parte maior, tá? Vou virar aqui e vou pular esse ponto alto à frente aqui, ó. Tô aqui, vou pular esse ponto alto, venho no próximo ponto alto e começo a fazer os meus dez pontos altos, né? Porque a lateral maior, a gente tá fazendo bloquinho de dez em dez, na lateral maior, né? Separada por duas correntinhas, dois pontos altos. Então, vamos lá. Então, aqui eu tô na lateral maior e na lateral maior a gente vai fazer dez pontos altos. Dez pontos altos. Aí, a gente faz duas correntinhas, pula uma, duas, na terceira a gente faz de novo aqui dez pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto. E vamos fazer esses bloquinhos de dez pontos altos, depois duas correntinhas, pula duas de base, né? Vamos fazer aqui por toda essa parte maior. Então, fui construindo meus bloquinhos de dez pontos altos, duas correntinhas, pulando dois pontos altos nessa parte maior e fiquei de novo com uma, duas, três, quatro e cinco bloquinhos. Aqui eu já tenho os meus nove pontos altos, falta um. Só que eu vou fazer igual eu fiz do outro lado. Pra poder ficar mais próximo aqui a esse meizinho, ó, sobrou ainda dois pontos altos. Então, eu vou fazer dois pontos altos junto. Se vocês não quiserem fazer, não precisa, eu faço porque eu acho que fica melhor em vez de ficar aqui pulando muitos pontos, né? Então, aí, eu acabo pulando aqui, vou pular, bem dizer, só um, ó. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. O que que eu falei com vocês a respeito desses três pontos altos de aumento que a gente fez aqui, né? A gente não tem aqui os três pontos altos de aumento. Então, esse do meio, eu tenho que prender um ponto alto em cima dele, bem no meio. Então, aqui, eu pulei um ponto alto e fiz um ponto alto aqui bem no meio, separado aqui com três correntinhas. Faço mais três correntinhas, vou pular esse ponto alto e no próximo ponto alto, eu já entro aqui na minha parte reta de novo, tá? Minha parte menor. E na minha parte menor, eu tenho que fazer ela igualzinha eu fiz aqui desse lado, nessa parte de baixo. Porque eu tenho que ficar com dois espacinhos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ponto alto. Vou fazer aqui ao todo, onze pontos altos. Fiz aqui os onze pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto alto. E aqui, vou fazer de novo mais onze pontos altos. Depois, os meus onze pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular uma, duas, três, quatro pontos altos. E no quinto, volto fazendo aqui mais onze pontos altos. Fiz aqui os meus onze pontos altos. E cheguei de novo aqui nessa parte da nossa curva. Ó, é o que eu falei. Esses três pontos aqui juntos, eu tenho que fazer um ponto alto bem aqui. Então, eu vou pular esse daqui e esse daqui, tá? Ó, vou pular este ponto alto e este. E vou prender aqui, ó, bem nesse daqui do meio. Então, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir bem no ponto, no terceiro ponto alto aqui desses três no meio dele. E prendo aqui um ponto alto, ó. Ó, faço uma, duas, três. E agora, eu vou pular aqui, né, esse ponto alto. E já venho aqui pro nosso próximo ponto alto à frente. Aqui, ó, bem no pezinho dele. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui essa carreira. Então, essa carreira aqui, ó, é onde a gente prepara a base pra tá fazendo os nossos leques, que vão dar aqueles leques grandes aqui. Então, aqui nessa parte menor vão ficar dois leques grandes. E na parte maior vão ficar cinco leques grandes, ó. Nessa parte maior, tá? Vai ter cinco leques. Então, aqui é um, dois, três, quatro, cinco. Essa quantidade de leque, gente, e esse Vzinho aqui, ele tem que ficar por todo o trabalho. Então, se deu cinco lequinhos aqui nessa parte maior... Então, quando você estiver fazendo a passadeira, a gente tem que contar quantos pontos deu, dividir pra ver quantos bloquinhos vão dar. Vão ser entre dez e onze bloquinhos. Por isso que essa lateral ficou com dez, que é a lateral maior. E a lateral menor eu tive que colocar onze. Porque senão ia dar mais de dois. E não é interessante dar mais de dois leques nessa parte menor, tá? Porque o leque, ele abre. E se você fizer mais leques, vai embabadar, tá? Por isso eu dei esse espaço maior aqui com o quarto correntinha. Porque senão ia dar três leques aqui. Não pode, tá? Nem na passadeira, nem no tapetinho. Essa parte aqui tem que dar, no máximo, dois leques. E nessa parte maior também, vai depender do comprimento, tá? No caso, esse é setenta centímetros. O máximo que vai poder ter de leques são cinco leques. Se você colocar aí seis leques, ele já vai embabadar. Então, prestem muita atenção a esse detalhe. Então, estamos aqui na parte mais comprida, onde a gente vai ter cinco leques, né? Então, aqui, a gente parou bem aqui, aonde a gente fez o ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui até a metade, até o meio do meu trabalho. Então, vou caminhar uma com ponto baixíssimo. Um, duas, três, quatro, e cinco. Na metade aqui dos nossos dez pontos que a gente tem nessa parte aqui maior. Vou subir aqui agora. Uma, duas correntinhas. E já vem aqui, ó, nessa parte aqui do meio, onde eu tenho as minhas duas correntinhas. E vou fazer aqui três pontos altos. Se vocês acharem que tá apertado, olha, eu acho que tá uma quantidade boa. Mas, se você quiser achar que tá apertado, faça aqui, então, três correntinhas. Acho que eu vou fazer com três pra ficar bem folgadinho. Não quero que fique apertado os pontos. Então, fiz aqui três correntinhas. E vou subir aqui três pontos altos dentro desse espaço. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Volto fazendo aqui mais três pontos altos. É o meu primeiro leque. Tá, ó. Meu primeiro leque. Agora, eu faço de novo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu entro e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço. Nesse espaço aqui de duas correntinhas, eu vou fazer mais um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos nesse mesmo espaço. Meu segundo leque. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. No meio do ponto aqui, eu faço um ponto baixo, ó. Então, vai ficar cinco pontos altos aqui, né? E cinco aqui, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço e faço de novo o leque. A gente vai fazer isso até chegar aqui no... Neste último leque. E eu volto com vocês aqui. Vamos fazer, então, aqui, são cinco leques, assim. De três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Três correntinhas. Prende com um ponto baixo bem no meio, né? A gente vai pular aqui, mais ou menos, cinco pontos altos. Vamos prender um ponto baixo aqui no meio. Mais três correntinhas. E volto fazendo o lequinho. Então, olha, ficou assim os meus leques. Nessa parte maior. Ficou um, dois, três, quatro, cinco leques. Fiz minhas três correntinhas. Prendi aqui bem no meio desses dez pontos com um ponto baixo, né? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E repara que eu já tô aqui na minha parte, onde tem esses dois quadradinhos aqui, tá na minha volta. Então, eu vou fazer mais um leque aqui nesse espaço. E o leque é também de três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos nesse quadradinho. Nesse primeiro quadradinho, então, eu fiz um leque. Sem correntinha nenhuma, eu vou laçar. E no próximo quadradinho, eu vou fazer outro leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Ficando assim aqui a minha quininha, ó, com dois leques. Um aqui e outro aqui. E de um leque pro outro, eu não coloquei correntinha, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Já vou virar aqui o trabalho. Já tô na parte menor, onde eu vou ter apenas dois leques. Então, aqui eu tenho onze pontos altos. Então, aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, ó, bem na metade, bem no meio. Eu prendo aqui com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço e venho aqui pro meu quadradinho. E vou fazer aqui mais um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Meu primeiro leque. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, pra ficar bem na metade. E prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço e venho fazer aqui o meu segundo ponto alto. Ó, meu segundo leque dessa carreira. Dessa parte menor. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Agora, a mesma coisa. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, bem no meio, eu prendo aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três. E olha pra vocês verem, né? Fiz aqui os meus dois lequinhos. Nessa parte menor. E agora, vou fazer aqui, ó, de novo, a mesma coisa na lateral. Todas as laterais vão ser iguais. Então, façam dessa forma, ó. Vou fazer aqui, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Primeiro leque. Primeiro leque. Laço, sem correntinha nenhuma, vou pra esse espacinho à frente e faço mais um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dessa forma, ó. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Viro, já estou na parte maior de novo. Onde eu vou ter cinco leques. Então, aqui, eu fiz as três correntinhas. Vou pular só cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem no meinho, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três. E faço aqui o meu leque. Então, agora, é dessa forma. Do mesmo jeito que a gente fez esse lado aqui, né? A gente vai tá fazendo o lado maior. Do mesmo jeito que a gente fez os leques. Cada lateral vai ser dessa forma aqui. Tá? Então, a gente vai fazer dessa forma até chegar aqui na nossa última lateral. Onde eu volto com vocês pra gente fechar aqui, ó. Bem aonde a gente começou. Aqui, gente, ó. Terminei aqui o meu lequinho da quina. Fiz minhas três correntinhas. E aqui, bem aonde a gente começou, eu vou entrar e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, gente, eu vou caminhar com ponto baixíssimo entre essas correntinhas aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Tenho uma... Uma... Duas... Três... E quatro. Na hora que eu chegar aqui em cima desse segundo ponto alto aqui, tá? Que agora é onde eu tô, né? Nesse segundo ponto alto. Eu subo aqui. Uma, duas, três correntinhas. E faço mais um ponto alto em cima aqui do nosso próximo ponto alto, ó. Tá? Então, eu vou ficar com um ponto alto aqui. Tá estranho, né, gente? Pera aí. Deixa eu ver se eu caminhar mais pro meizinho aqui desse ponto. Que eu gosto que dele fica bem... Isso aí. Eu tenho que ficar bem no meizinho desse ponto aqui. Ficou estranho. Eita, Lili. Bem no meizinho. Aqui, bem no meizinho, ó. Desse ponto aqui. Aí, eu vou subir três correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto aqui. Ficando dois pontos altos aqui. No espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha apenas agora, tá? E desço fazendo mais dois pontos altos. E um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, faço um ponto alto neste ponto alto. E um ponto alto neste ponto alto. Só que a gente vai pular sempre esse primeiro ponto alto e o último, tá? Agora, eu não vou fazer... Agora, eu vou fazer duas correntinhas apenas. Não vou fazer as três que eu tava fazendo. Vou fazer só duas, tá? Laço. Tá vendo o meu ponto baixo bem no meio aqui, ó? Esse ponto baixo. Eu vou entrar com ele, assim, ó. Coloco por trás, ó. E vou fazer aqui um ponto em relevo. Pegado por trás, ó. Faço de novo uma, duas correntinhas. E já vou pro próximo leque. Eu pulo o primeiro ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Dentro do espacinho de duas correntinhas aqui do leque, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Continuando o meu lequinho aqui. Faço um ponto alto no ponto à frente. E mais um ponto alto no ponto à frente. Deixando esse ponto alto sem fazer. Faço uma, duas correntinhas. Entro aqui, ó. Pego por trás a agulha. E faço meu ponto em relevo. Tá vendo? Faço uma, duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do espaço de duas correntinhas, faço de novo meu leque. De dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Desço fazendo ponto alto pra cada ponto alto. Deixando de fazer aqui o meu último ponto alto, né? Então, faço só dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Laço. E vou fazer de novo meu ponto alto em relevo. Nesse ponto baixo aqui. Uma, duas correntinhas. E volto. Pulo o primeiro. No próximo, faço um ponto alto. Dessa forma, por todas as... Por todos os nossos leques. Essa volta inteirinha é só desse jeito, gente. Você pula o primeiro ponto alto. Faz um ponto alto no primeiro, no segundo. Um ponto alto no terceiro. Dois pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha somente. Laço. Faço mais dois pontos altos. Aqui dentro. Um ponto alto no ponto alto à frente. Mais um ponto alto no ponto alto à frente. Duas correntinhas. Deixo de fazer o último ponto alto. E venho aqui nesse ponto baixo e faço aqui um ponto alto em relevo. Então, façam aí o de vocês que eu volto pra fazer com vocês a nossa quiminha, tá? Fiz toda a volta, como eu ensinei pra vocês. Agora, eu vou mostrar aqui como é que faz a lateral, tá? É a mesma coisa, ó. Vou pular esse primeiro, no próximo eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No lequezinho, a gente vai fazer dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos no lequinho. Desço fazendo aqui um ponto alto nesse primeiro. Um ponto alto no segundo. Não faço este último, tá? Aí, nem esse daqui. Então, esses dois eu vou pular e vou pro próximo. Que essa é a quina, né? Que eu tenho dois leques. Então, eu não faço esse último ponto, nem este. Então, eu já entro aqui e faço do outro lado, mais dois pontos altos. Um em cima de cada ponto alto, ó. No lequinho, eu já faço de novo o lequinho de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Desço fazendo um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Um ponto alto e um ponto alto no segundo ponto alto, ó. Sobrando de novo um ponto alto aqui. Agora, eu tô naquela parte em que a gente começou, certo? Tô aqui, ó. A gente começou, foi aqui, né? Que a gente pegou e subiu com um ponto baixíssimo para começar aqui. Então, aqui, agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. E vou fazer o meu último ponto alto em relevo por aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E aí, aqui, ó. Nesse pezinho aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Tá vendo como ficou? E continuando essa próxima carreira, a gente vai vir para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Porque a gente não vai fazer ponto alto em cima desse ponto alto. A gente sempre vai pular esse ponto alto, o primeiro aqui e o último. Então, aqui, eu já tô no meu segundo ponto alto, ó. E aqui, eu subo uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto no ponto alto da frente. Mais um ponto alto no ponto alto da frente. Ficando agora com três pontos altos aqui. Dentro do nosso espaço aqui de uma correntinha, vamos continuar fazendo dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos nesse espacinho aqui, ó. Desço aqui, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. E um ponto alto aqui. Então, fico aqui com mais três pontos altos. Aqui, ao todo, eu vou ter cinco pontos altos, uma correntinha e cinco pontos altos. Agora, continuo fazendo as minhas duas correntinhas. E em cima do ponto alto em relevo, ó. Esse ponto alto em relevo, eu continuo fazendo ponto alto em relevo. Um ponto alto em relevo, ó. Desse jeito. Uma, duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espaço da minha uma correntinha, eu vou fazer aquele lequinho. De dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Desço fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Pulando sempre o último ponto alto. Então, aqui, de novo, eu fiquei com cinco pontos altos aqui, uma correntinha e cinco pontos altos aqui, ó. Faço uma, duas correntinhas, venho no ponto alto e relevo a frente e faço a mesma coisa. Então, uma repetição, tá? Façam aí desse jeitinho. Até eu chegar lá na quininha, eu vou fazendo aqui os meus. Enquanto vocês façam os seus, que não tem erro. É só pular o primeiro ponto alto, o último ponto alto. Vai ter aí cinco pontos altos, né, de um lado, cinco pontos altos do outro. E uma correntinha aqui no meio. Vai ficando assim, olha. Então, façam aí o de vocês, que eu venho mostrando como é que a gente vai fazer essa quininha aqui, tá? Voltando aqui, então, pra mostrar como é que vai ficar aqui nessa quininha, né, do trabalho. Por enquanto, tá ficando assim. Agora, eu vou mostrar como é que vai ficar essa parte da lateral aqui, ó. Então, eu fiz aqui minhas duas correntinhas. Vou continuar pulando o primeiro ponto alto, tá? Aí, entra aqui nesse segundo, faço uma, duas, três pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Dentro do meu Vzinho aqui, eu vou continuar fazendo dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos no meu Vzinho. Desço aqui por essa lateral fazendo um ponto alto no primeiro ponto alto. Dois pontos altos. E o meu terceiro ponto alto. Agora, eu fiquei aqui, cinco pontos aqui, cinco pontos aqui, né, separado por uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e o meu segundo leque aqui da nossa lateral, eu vou continuar pulando o primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. No lequinho, no espaço de uma correntinha, continuo fazendo os dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Tô bem na curvinha, tá vendo? Faço aqui um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo ponto alto. E um ponto alto no terceiro ponto alto, pulando esse último ponto alto. Uma, duas correntinhas. E agora, ó, venho pro meu último ponto, que antes, próximo, que é onde eu comecei, faço a mesma coisa, né? Venho aqui e faço meu ponto em relevo. Nesse último ponto, faço uma, duas correntinhas. E agora, ó, eu já prendo aqui com um ponto baixíssimo no pezinho aqui do meu primeiro ponto alto. Vendo? E ficou assim essa nossa terceira aqui, carreira de bico. Agora, a gente vai pra última carreira de bico. Então, na nossa última carreira de bico, vai ser a mesma coisa. Eu vou pular aqui esse primeiro ponto. Eu não vou trabalhar nesse primeiro ponto aqui. Já vou começar nesse segundo. Subo aqui uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou fazer mais três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, bem no pezinho da nossa terceira correntinha, eu puxo e faço um picô. Meu primeiro picô. Faço uma correntinha e venho aqui. Eu sei, mas não tem. Vem aqui agora, laço. Vou pro próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço mais um picô. Uma correntinha. Vou pro próximo ponto alto à frente. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E mais um picô. Uma correntinha. Agora, eu fiquei aqui com três pontos altos com picô. Pulei a primeira e vou pular essa última. E dentro aqui do meu espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e mais um picô. Uma correntinha. Vou pular esse ponto aqui. Venho pro próximo e faço um ponto alto. Um ponto alto e um picô. O picô sempre vai ser, gente, de três correntinhas, tá bom? Uma correntinha. Próximo ponto alto. Faço um ponto alto e um picô. Uma correntinha. Uma correntinha. Próximo ponto alto à frente. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E faço aqui o meu picô. Uma correntinha. Então, vamos lá. Vamos recapitular o que a gente fez aqui. Ó. Eu fiz. Pulei o primeiro, pulei o último. Fiz um ponto alto com picô. Dois pontos altos com picô. Três pontos altos com picô. Pulei este ponto. Fiz um ponto alto no meio, naquele espaço de uma correntinha com picô. Pulei aqui. Então, a gente sempre pula os dois primeiros e os dois últimos, tá bom? Ficando assim com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. São sete pontos altos aqui com picô. Agora, de um bloquinho pro outro. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu fiz uma correntinha. Então, eu fiz uma correntinha aqui, né? Já laço. Vou pular isso aqui. Já pulo esse primeiro também. E vou pro próximo aqui. E já faço o meu ponto alto, ó. Então, eu vou pular isso aqui tudo. Vou pular esse ponto. Essas correntinhas. Faço um ponto alto e um picô. Sempre lembrando de pular aqui o primeiro. O nosso primeiro ponto alto, tá? A gente já entra no segundo. Fiz aqui meu ponto alto com picô. Uma correntinha. Vou pro ponto alto à frente. E faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. Ponto alto à frente. Um ponto alto. Três correntinhas. E o meu picô. Uma correntinha. Pulo esse ponto alto. Venho pro meio. E já faço aqui o meu ponto alto. Então, fiz aqui meu ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Faço meu picô. Uma correntinha. Tô no meio, né? Tô no meio das correntinhas aqui. Vou pular esse ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto e um picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto. Um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto. Um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. E como eu disse pra vocês, aqui vão ficar sete pontos altos com picô, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz uma correntinha. Já vou pular essa parte aqui. Pulo esse primeiro ponto. E no próximo ponto, já entro fazendo aqui o meu ponto alto. Ó. Faço o picô, né? Um, dois, três. E continuo fazendo assim. Então, vai ser dessa forma por toda a carreira. Um ponto alto com picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto aqui. Faz um ponto alto. Três correntinhas. Faço meu picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Pera, gente. Que meu figarro. E um picô. Uma correntinha. Pulo esse ponto alto. No espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. Pulo esse ponto. No próximo, faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto. Um ponto alto. E um picô. Formando aí, os nossos sete pontos altos com picô em cada biquinho. Separado por uma correntinha. Então, a gente vai sempre lembrar de pular o primeiro ponto e o último. O primeiro e o último ponto, a gente não vai fazer nada neles. Tá bom? E vai ficando assim, ó. Deixa eu estender aqui pra vocês ver como é que tá ficando isso. Olha aí. Que lindeza que tá ficando esse bico de acabamento. Então, façam aí em volta de toda a carreira. Eu volto só pra mostrar aqui o finalzinho. Pra gente finalizar como é que faz aqui o lequinho. E pra gente tá finalizando aqui, tá? Mas, em volta de tudo, vocês vão fazer dessa forma. Vão ser sempre sete pontos altos com picô em cada lequinho. Finalizando, então, aqui a nossa peça junto com vocês. Eu tô aqui na minha curvinha, ó. Onde eu tenho os dois lequinhos juntos. Aqui foi onde eu comecei. E aqui eu tô na minha parte final. Então, é a mesma coisa. Eu pulo o primeiro ponto. Faço um ponto alto com picô. Uma correntinha. Mais um ponto alto com picô. Uma correntinha. E mais um ponto alto com picô. Ficando aqui na lateral com três pontos altos com picô. Uma correntinha. No meio aqui, né? Do meu espacinho aqui. De uma correntinha. Eu faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. Pulo o primeiro aqui. No segundo, faço um ponto alto. E um picô. Então, continua da mesma forma. Pulando o primeiro ponto alto e o último, tá? Faço no próximo ponto alto. Um ponto alto e um picô. Uma correntinha. E meu último ponto alto aqui. Com picô nesse leque. Faço uma correntinha. Esse aqui é o primeiro leque. Tá vendo? Aí, eu já laço. Faço a mesma coisa. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E um picô. Uma correntinha. Vou pular esse ponto alto aqui, ó. O último ponto alto. Já entra aqui nesse espaço de uma correntinha do leque, né? E faço aqui um ponto alto e um picô. Uma correntinha. Pulo esse primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto e um picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto, faço um ponto alto e um picô. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto e um picô. Uma correntinha. E não faço aqui o último ponto alto. Então, não faço nem o primeiro, nem o último ponto alto de todos, gente. Aí, a nossa parte lateral vai ficar assim, com dois leques grandes. Aqui, ó, já tô finalizando, já tô chegando. Então, já fiz uma correntinha aqui. E agora, tá aqui onde eu comecei. Simplesmente, eu vou aqui, ó. No pezinho do meu picô. Entro e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, puxo. E aqui, eu já vou usar minha tesoura, cortar o meu fio pra arrematar. Então, agora, eu vou abrir aqui pra vocês verem como ficou maravilhoso essa peça. Olha isso, gente. Olha que glamour que ficou essa peça. Né? Então, não é difícil, não é rápido, gente. Essa peça é um pouquinho demorada, porque ela tem muito picôzinho. Mas, olha que glamour. Olha que lindo este bico, este acabamento na peça. Então, eu achei que vale muito a pena. Espero que vocês gostem. Vai ficar um jogo de cozinha muito, muito lindo, tá? Pra combinar aí com a nossa capa de botijão. E também com a nossa capa de filtro, que já tem a videoaula aí no nosso canal. Então, vai ser o jogo completo, né? Vai ter os tapetinhos. Como eu falei aqui, ensinei vocês no começo do vídeo. Pra aumentar, basta, né? Você tá medindo aqui. Lembrando que o nosso bico, ele tem 10 centímetros de largura. Então, 10 de um lado, 10 do outro, 20 centímetros. Então, o resto, essa parte reta aqui, né? Da nossa base, você faz aí e vai medindo até o tamanho desejado. Então, quanto mais comprido ficar essa parte, maior vai ficar o nosso tapete, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de hoje. Espero muito, porque ficou realmente um trabalho lindíssimo. E vocês podem estar montando aí a cozinha de vocês, a cozinha dos seus clientes. Com todo o jogo completinho. A capa de botijão, a capa de filtro e os tapetinhos do chão, tá bom? Então, um beijo grande a todos vocês, tá? E até a nossa próxima videoaula. Tchau!